Está no ar o programa Empresários em Destaque, oferecimento, Azon, comunicação e eventos. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação, o programa Empresários em Destaque desta terça-feira. Vai falar sobre marketing digital, quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a professora da PUC Campinas e também empresária Helena Ferrari, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Professora Helena, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria, uma imensa honra. Obrigado pela presença. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, com vocês, estou muito feliz mesmo. Que legal, que legal. Professora, eu quero muito aproveitar a sua presença aqui e conversar sobre um assunto que é presente na vida de todo microempresário, empresário, profissional, liberal, que é o marketing digital. E eu queria começar esse assunto pedindo para que a professora faça uma fala introdutória, falando sobre o conceito do marketing digital e o posicionamento na internet. Como é que a gente pode se organizar enquanto um empresário, enquanto alguém que tem um negócio? Maravilha. Antes de eu responder a sua pergunta, eu vou trazer um conceito antes. Então, nós que somos empreendedores, empresários, a gente tem o nosso negócio, a gente vai lá e monta a parte financeira, a gente monta a parte administrativa, todos os pilares que vão compor, o comercial, as vendas, como que a gente vai se organizar. E normalmente o pilar da comunicação, ele não é montado nesse primeiro momento. Às vezes por questões de financeiro mesmo, ou mesmo não ter entendimento de como isso vai ser importante, acaba até terceirizando. E aí, quando a gente tem essa noção da comunicação dentro da nossa empresa, como que a gente vai falar, o que a gente vai falar, quais informações a gente vai passar, dentro da comunicação eu chamo de guarda-chuva da comunicação. Então, você abre, tem todos os profissionais, então desde relações públicas, que foi a minha formação inicial, jornalistas, temos publicitários, temos marketing, os marqueteiros que a gente brinca, temos designers, temos web designers, então assim, tem uma gama videomakers, temos uma gama, perdão, uma gama muito grande de profissionais ali dentro daquele guarda-chuva que eu chamo. Então, quando você hoje foca no marketing, é bacana a gente saber de todo esse olhar que teve os pilares antes, para a gente entender o guarda-chuva, a gente está falando no marketing, o posicionamento dentro dessa estrutura toda, só para fazer um sentido, só para ter um pouco mais de visão ali. E a questão do marketing hoje, o marketing é aquele que vai te impulsionar para frente, que vai te posicionar nos lugares, vai te falar, vai ser mostrado quem você é, o que você faz, por que você faz, para quem você faz. Então, responder todas essas perguntas. E o posicionamento é aquele, eu tenho hoje uma conta no Facebook, eu estou posicionada? Não necessariamente. Você tem presença digital ou você está presente no digital? São duas áreas completamente diferentes para você poder se posicionar. Então, é isso que é interessante o microempreendedor, nós empresários entendermos hoje. Hoje, eu tenho um perfil? Eu estou no Instagram, no TikTok, no YouTube? Ele está sendo utilizado? Eu estou conversando com os meus clientes lá dentro? Você tem presença, você está posicionado. Agora, se você só tem as ferramentas e não está utilizando, a gente chama de cadáver virtual dentro da faculdade. E é algo que assim, como que você hoje, se você por acaso tem uma loja física, tem uma vitrine, você vai lá e você limpa a vitrine, você troca as roupas dos modelos. Estou dando um exemplo aqui de compras mesmo, de produto. Como é que é isso no digital? Qual é a sua vitrine no digital? Como que você mostra os produtos que você tem? Como que você chega até o seu cliente? Então, isso que é o marketing e isso que é o posicionamento. Gostei muito da sua fala e eu queria que você acrescentasse um elemento aqui que se discute muito hoje, que é a questão do propósito do negócio. De alguma forma, você está dizendo que o propósito do negócio ou do profissional liberal, ele precisa chegar até a pessoa que te acompanha nas redes sociais, que é disso que você está falando? Exatamente, eu estou falando da essência. O jeito que você hoje olha no olho e explica para o cliente o que você faz, o que vai ter de benefício. O que você faz e por que você faz. E por que você faz e por que vai ser um benefício a vender para você esse terno? Por que é importante você ter esse terno para essa entrevista hoje para você ficar tão elegante? Então, não é só esse fato, mas assim, e no digital? Como que eu vou trazer as características do que eu estou vendendo do produto ou do serviço? Aqui a gente está vendendo um serviço, a gente está vendendo informação, troca de conhecimento. Como que eu vou vender isso de uma forma que a pessoa vai... Nossa, eu preciso disso, se interessar. Como que você se interessa hoje? Como cliente? Como que você vai vender isso para fora? Então, tem todo um olhar de essência mesmo, quem eu sou. Tem muita empresa, muita, assim, e é um negócio que é... Chega a ser exatamente por isso que a gente tem tanta dificuldade do profissional e precisa do profissional dessa área. Tem muita empresa que é uma coisa no físico e é outra coisa completamente no digital. Então, você sente que são duas empresas diferentes. Mas a hora que eu vou perguntar, você tem dois CNPJs? Não, eu tenho um só. Eu sou uma coisa só. Então, como que o seu físico é totalmente diferente do seu digital? Não é a mesma coisa? O digital, ele não é esse monstro, esse bicho de sete cabeças que às vezes a gente coloca porque, nossa, eu preciso estar lá. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer um esforço danado. Ele é um veículo, é uma ferramenta. Ele é um meio para você chegar no seu cliente que você já fala com ele. Percebe? Eu até quero que a professora aprofunde essa questão do físico e do digital e eu quero até aproveitar e te perguntar. Por que existe uma concepção em termos de dificuldade no sentido do posicionamento digital se ele já tem, durante muitos anos, a presença física? O que está acontecendo? O que está acontecendo é o medo. É medo de uso da ferramenta, do novo. Como que isso aqui vai funcionar? Será que isso vai me expor? Será que está seguro? Tenha sempre um profissional do teu lado para te dar essa segurança. Para te mostrar. Eu brinco como se você estivesse montando a sua casa. Eu vou escolher todo o papel de parede ou mesmo, nossa, eu vou precisar pintar aquela parede. Eu vou trazer um profissional para pintar. Mas eu não vou, no mínimo, olhar quais são os tipos de tinta que eu posso comprar. Eu não estou fazendo o trabalho de alguém. Eu estou auxiliando no trabalho de alguém. Como é que eu vou fazer isso no digital? Eu não vou fazer o trabalho da pessoa no digital. Mas se eu, nesse primeiro momento, não consigo ter uma pessoa para me ajudar, eu, pelo menos, entender um pouquinho do que funciona, já me quebra esse medo. Essa angústia de, nossa, não vai funcionar. Porque eu já tentei de tudo estar na internet e não consegui. Mas o que você tentou necessariamente? Ah, eu criei um perfil, eu coloco umas postagens lá, umas imagens e não vem cliente para mim. Mas no físico, você conversa, você recebe com café, você pede para sentar, tem o cheiro da sua loja, tem o estacionamento lá fora. Teve todo um cuidado com a troca da roupa. Eu estou usando o vestuário aqui como exemplo, mas pode ser tantos outros serviços que você que está nos assistindo tem também. Faz sentido para você, né? Então, esse olhar de como que eu vou recepcionar lá dentro do digital. E no digital tem um negócio que é o seguinte, se a gente não deixa mastigado e fácil os botões para a gente chegar, para o cliente chegar na gente, então o botão do WhatsApp, o botão do Google Meu Negócio, às vezes o botão do GPS para chegar onde você está, o botão de catálogo de serviços, o botão do que os clientes estão achando, depoimentos? O que estão falando do seu trabalho, do seus serviços? Isso tudo influencia na decisão da compra. Então, não é só o fato de você ter uma conta lá e você colocar informações lá que você vai conquistar pessoas. Não é assim. Para você conquistar no físico, você sabe muito bem, todas as coisas que você precisa fazer no digital é a mesma coisa. mas acontece que muita gente não sabe. E está tudo bem não saber, porque cada um tem que saber do seu próprio negócio. Pedir ajuda para entender como é que eu faço para comunicar o que eu estou fazendo aqui e lá. Professor, agora tem uma curiosidade de toda pessoa que tem um negócio em relação ao marketing digital. Vou te perguntar e quero que você explique. Tá. Todo negócio tem espaço no digital e todo negócio pode estar no digital? Sim. Todo. Eu estou agora com uma cliente que ela é sommelier de perfumes. Você já ouviu falar? Não. Ela trabalha a essência que você quer, ou o seu perfume, ou o perfume da loja, de acordo com o que você pedir para ela. Ela vai trabalhar esse olhar. Já trabalhei com automotivos. Mecânico ensinando o que era para ser feito no carro para trazer, olha, você precisa fazer isso, mas as peças você precisa realmente comprar aqui na loja. médicos, advogados, toda a área de saúde, dependente de onde você trabalha. Se você tem uma empresa que vende serviço também, como que eu vou explicar? É se posicionar no mundo mesmo. É mostrar que você existe. Oi. Eu existo. Esse é meu nome. Eu faço isso. Eu tenho o propósito disso. E você pode comprar e se beneficiar dos meus serviços, dos meus produtos, dessas e dessas e dessas formas. E por quê? E aí você explicar o porquê. Qual que é o benefício? Por que eu vou escolher a sua empresa, qual que é o diferencial da sua, pensando na concorrente? E o mar da internet é aquela história. Tem para todo mundo. É o mar azul, que a gente chama, o conceito do mar azul. Então, tem peixe. O oceano azul, do Wizard. Tem todo, não é mais assim que ele chama, né? Mudou o nome dele, mas enfim. Tem todo um cenário que você vai conquistar. Ah, mas é que meu concorrente já está... A pessoa também pode seguir você. Ela pode seguir os dois. Ela pode escolher quem ela quer. Então, quando você se fecha e não vai até lá, você está se punindo, se bloqueando de várias oportunidades que você pode ter. Existe uma máxima na comunicação que diz assim, né? Que quem fala para todo mundo, acaba não falando para ninguém. E aí, nesse sentido, qual o conselho que a professora dá quando a gente vai direcionar o discurso para um determinado público-alvo? Que a professora falasse um pouco sobre isso. Excelente. Eu falo muito isso em sala de aula. Não sabe? Pergunta. Então, cliente, hoje, será que eu vou criar um perfil no Facebook? No Instagram? No TikTok? Será que eu vou ter um site também para poder eles me acharem? Eu vou ter o WhatsApp? Eu vou usar o Telegram? Ah, eu não sei metade das coisas que ela está falando aqui, mas eu sei que são formas do cliente chegar até mim. Quem é esse cliente? Separa umas 10, 15 pessoas que for, só para você entender, e pergunta, hoje, quais redes sociais que você gosta? Aonde você navega mais? Se eu abrir na minha loja, na minha empresa, uma rede social, qual delas você iria me visitar? Iria querer saber das minhas informações? Pergunta. Simples assim. Nossa, mas eu tenho que mandar um formulário? Você pode perguntar mesmo. Olha, onde que você mais entra? Vou perguntar para você, onde que você mais entra, Anderson? Instagram. Instagram. Então, se eu criasse hoje um Facebook ou um TikTok, eu não ia atingir você. Acabei de saber que você está no Instagram, então é mais uma informação para eu ter, para eu saber que você pode me encontrar por lá. Percebe? Então, pergunta. É a mesma coisa de quando você busca um ponto físico para colocar a sua empresa. Todo mundo está no centro da cidade. Aí você vai lá, escolhe um local, que é lá perto da estrada. Qual que é a probabilidade de as pessoas passarem por lá? Quase nenhuma, né? É como eu usar hoje, por exemplo, o Orkut, que nem existe mais, para divulgar as minhas coisas. Quem que eu vou atingir? O Orkut já morreu. Quem que eu vou atingir? Ah, não. É porque hoje eu vou usar o canal do YouTube, porque eu tenho facilidade de fazer vídeos, ou mesmo eu quero utilizar esses vídeos. Os seus clientes estão assistindo, estão consumindo o YouTube? Ah, mas é que eu quero, muito, assim, com todas as minhas forças, por mais que os clientes não estejam naquele lugar, então você vai fazer todo um movimento de ensinar. É o seu momento de ensinar e de colocar essa cultura. Olha, na minha empresa, eu tenho os vídeos de tal a tal dia da semana, a hora que ele sai. Você lembra a porta dos fundos, antigamente? Eles faziam toda quarta-feira, às 11 horas da manhã. Toda quarta-feira, às 11 horas da manhã. Virou um hábito, virou uma rotina. Então, você criar esse hábito, essa rotina, é a mesma coisa da gente saber, se a gente for na sua loja, você vai ter aquele cafezinho bem fresquinho, você vai ter um pedaço de bolo, enquanto eu estou fazendo a compra. São esses benefícios, sabe? Que você vai criando no digital. E sabe qual que é a vantagem de tudo isso? O custo, gente, é praticamente gratuito. Você utilizar redes sociais que não são suas para poder te divulgar, é praticamente gratuito. Agora, significa que vai funcionar utilizando da forma gratuita? Não necessariamente. Porque, afinal de contas, a gente está emprestando o local. Quando a gente vai lá e coloca um pouco mais de incentivo, que for uns 10 reais por semana, a ferramenta, ela trabalha de uma forma diferente para poder atingir mais pessoas que você espera que atinja. Então, esperar que tudo que é orgânico, que falam, né? Que você não paga nada, que funcione 100%, aí também está pedindo demais. Ah, com certeza, com certeza. Bom, nós estamos conversando aqui com a professora e empresária Helena Ferrari sobre marketing digital. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. A gente volta na sequência, um minutinho só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Fazemos escolhas todos os dias e podemos optar por fazer boas escolhas. Escolhas que geram impactos positivos hoje e no futuro. O que você escolhe e compra muda o rumo do planeta. Quando você escolhe produto de fontes renováveis, você não está escolhendo só o que é bom para você, mas o que é bom para o mundo. Escolha fazer a diferença. Suzano, inovando sempre, rumo a uma economia sustentável, plantando um futuro melhor e crescendo junto com ele. Legenda Adriana Zanotto Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque desta terça-feira que conversa sobre marketing digital. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando essas questões é a professora e empresária Helena Ferrari. Professora, eu quero começar o início desse segundo bloco discutindo um pouquinho o conceito da inteligência artificial e a preocupação que muitos empresários têm e muitos profissionais têm no sentido de pensar quais, em teses, ameaças a inteligência artificial pode trazer para que os negócios deixem de existir ou as profissões também. Exatamente. Essa pergunta é ótima porque a gente está bem no comecinho dessa transformação com inteligência artificial vindo para o Brasil. Então, a gente tendo um pouquinho desse acesso do que outros países já estão tendo já estão utilizando há um tempo. Então, da mesma forma como veio a tecnologia para a gente vai aumentando o nosso 2G 3G 4G a velocidade da internet vai aumentando a gente consegue ter mais acesso. E a inteligência artificial ela vem justamente tem muita gente que sente que vai ser uma ameaça que vai ser um bloqueio e, na verdade mesmo ela está vindo como uma ferramenta algo que vai te ajudar. Então, você saber como ela funciona é o primeiro passo. Já acessou o chat GPT? Já viu? Já fuçou para ver qual é a curiosidade? O que é aquilo? O que é isso que estão falando sempre? Não é nada mais nada menos do que um assistente virtual você vai colocar lá da mesma forma que você põe hoje no Google no mecanismo de busca que você está acostumado você vai colocar lá ao invés de colocar só a palavra como normalmente a gente coloca você vai conversar com a ferramenta. Você vai falar assim por exemplo no Google eu vou colocar o que é marketing digital agora para a ferramenta do chat GPT eu vou colocar assim me explique como é e o que faz o marketing digital e ele começa a falar com você. então ele é uma ferramenta que tem toda uma base de informações agora inclusive eles estão colocando não só informações mas eles estão incluindo emoções para ele também passar isso para a gente de uma forma que a gente consiga entender um pouco mais sobre aquele assunto pela base de dados que ele tem então ele usa a inteligência todos aqueles dados que ele tem para poder resumir para a gente um assunto que a gente precisa. Em sala de aula a gente está começando a utilizar eu estou incentivando os alunos a entender como funciona para também poxa mas você está muitos professores ficaram assim nossa mas você vai mostrar para eles como eles podem fazer talvez algo de errado ou se não pegar dissertações e montar textos para o seu próprio trabalho de uma forma que não foram eles que fizeram dá para saber quem fez a essência do humano não morre você ter essa conscientização é muito importante eu vou usar uma ferramenta você faz o seu arroz na panela você tem medo de usar a panela ela é uma ferramenta aí se você não liga o fogo se você não utiliza da melhor forma e tudo mais ou pode queimar o seu arroz ou pode dar muito certo e isso tudo é na prática então eu estou trazendo algo simples que é realmente para mostrar que não tem tanta simplicidade assim mas como a gente está falando entre empresários para a gente entender como que isso atinge o meu negócio que resultados quais são os benefícios e os malefícios que podem vir para mim então é aprender a utilizar essas ferramentas e usa a seu favor porque não hoje está gratuito a gente consegue utilizar essas ferramentas agora se certifique de que as informações estão corretas porque você também não pode sair como mentiroso usa aquilo para o seu bem sabe então acho que a primeira coisa antes da gente ir um pouco mais a fundo na inteligência artificial é a gente aprender e fuçar professora será que é a hora por exemplo do empresário mudar o olhar sobre as ferramentas da internet no sentido de olhar para elas como algo que vai beneficiá-lo do que alguma coisa que de alguma forma vai prejudicá-lo será que é esse o momento? sim sabe por quê? porque quando a gente ai mais uma ferramenta mais uma coisa a sensação que dá é que é tanta coisa para fazer você tem a opção para tudo de escolha eu vou são 50 mil ferramentas eu vou escolher duas vou trabalhar duas como é que eu vou precisar de uma terceira é bom que você saiba que existam mas não precisa trabalhar com todas é a mesma coisa com seus produtos você poderia estar vendendo tantas outras coisas que você não está vendendo hoje você escolheu o produto que você está vendendo hoje o serviço que está vendendo hoje você nichou o seu público você trouxe eu quero vender para esse tipo de gente eu quero vender para esse tipo de pessoa eu quero ajudar essas pessoas que estão precisando com isso então a ferramenta é da mesma forma ela é para te ajudar ela não é para te atrapalhar se ela estiver te atrapalhando já sinal alerta vermelho vou continuar com essa ferramenta ou não? e não escrever na pedra eu gosto muito de falar isso nada é para sempre as coisas estão em transformação ai mas é que eu estou tanto usando o Instagram que de repente não estou falando que ele vai embora muito pelo contrário ele está se fortalecendo cada vez mais mas será que eu vou pautar tudo que eu tenho dentro de uma ferramenta que não é minha? muita gente tem essa essa sensação de que ter um site é uma coisa cara ou que realmente é algo que hoje em dia não precisa mais é a sua casa no virtual como que você vai ficar sem a sua casa no virtual? onde as pessoas realmente vão comprovar que você é de verdade que você não é uma fraude que você não vai passar a perna em ninguém que você tem essa essa preocupação com a segurança do seu cliente não sei se eu respondi a sua pergunta e respondeu e eu queria inclusive que a professora aprofundasse essa questão o conceito da credibilidade versus a presença digital sim quando a gente se posiciona não só com as nossas informações o que a gente quer dizer de nós mas a gente vai lá e faz uma postagem ou faz um vídeo faz um Reels faz uma live o conteúdo que tá ali dentro é algo que tá passando segurança pras pessoas? tá trazendo conforto de uma forma assim olha isso é algo que eu quero isso me chamou atenção eu vou querer isso sim é tudo é a preocupação com tudo não é só aonde você vai estar com quem você vai falar como você vai falar qual que é o tom de voz o que é o tom de voz Helena? é como você conversa no físico você fala aqui com as pessoas e de repente lá você fala a mesma coisa porque aí aqui eu tô aqui com você vou fazer um exemplo bem básico tá eu tô aqui com você eu falei oi bom dia como é que você tá a gente se conversou e tudo mais aí eu chego pra fazer uma live vou virar aqui oi galerinha tudo bem oi pessoal oi gente eu não falo assim normalmente a ideia é você falar da mesma forma então eu falei oi Anderson tudo bem oi tudo bem como é que vocês estão então eu tô dando um exemplo básico do comecinho e eu não tô tirando nada de quem fala galerinha pode falar se a pessoa fala assim se ela fala assim tá tudo certo nenhum problema e essas questões de você tirar essa esse status essa sensação de que não é bom por exemplo o termo blogueiro ou ai você tá muito blogueirinha ultimamente isso não é pra ser ruim é pra ser algo que a pessoa ela tá tendo a coragem de se colocar pra fora de falar pras pessoas usando uma rede social usando uma ferramenta digital usando marketing digital pra se promover isso não tá errado então essa sensação de que isso é negativo da mesma forma que a sensação da inteligência artificial ser algo negativo que vai atrapalhar o seu negócio tudo tem os dois lados na verdade tudo tem três lados tem o lado A o lado B e o lado C o lado A é o que você tá vendo o lado B é o que o outro tá vendo e o lado C é o que estão vendo como relações públicas eu tenho muito esse olhar de hoje qual que é a imagem que eu tô passando qual que é a reputação que eu tô trazendo pras pessoas se eu colocar hoje o seu nome no Google o que que vai aparecer do Anderson? meu site é o que você quer? que passe? é o posicionamento que você colocou? eu tenho certeza que se eu for na página 2 na página 3 na página 4 eu vou encontrar outras coisas além do seu site o que que será que tem lá? e do seu negócio? o que que será que tem lá? então isso é algo que a gente vai entendendo mais um pouquinho sim, aprofundado o que que é o tal do posicionamento? é como eu te vejo no digital como você se coloca no digital eu quero aproveitar e fazer uma pergunta bem prática nesse momento quando nós falamos de um negócio a base o início a professora de alguma forma está dizendo que comece pelo site no sentido essa é a sua casa é a partir daí que você vai construir a sua presença digital é isso? sim a ideia aqui é a gente entender que quando tem uma casa virtual ou seja o domínio é seu o registro é seu ninguém vai tirar de você usar a rede social como um atrativo para ir até lá faz todo sentido agora se o seu local final de venda é o whatsapp por exemplo ou você pede para a pessoa ir no seu estabelecimento para finalizar a compra como que a gente chama de jornada do consumidor como que é o caminho que você pede então aqui por exemplo nós você entrou em contato comigo para fazer essa entrevista para a gente poder bater esse papo trocar ideias e conhecimento além disso você me mostrou todos os caminhos olha a gente vai marcar um dia em horário a gente vai ter alguns assuntos que são os assuntos que estão mais em evidência que as pessoas mais querem saber os empresários a gente está com bastante dúvida com relação a isso e aí a gente vai como que você foi montando para mim você me passou o endereço daqui teve todo esse cuidado me deu o estúdio de fotografia que depois eu vou para lá depois daqui então assim tem todo esse cuidado como que está sendo o seu cuidado hoje quando você está vendendo um serviço vendendo um produto com o seu cliente se eu fosse então no seu site eu ia encontrar eu encontro hoje as informações do Anderson os contatos está tudo facilitado então isso me ajuda agora se não está eu não vou ficar clicando em você mais de uma vez duas eu vou cansar eu vou fazer outra coisa eu vou abrir outra tela vai com o concorrente né exatamente que legal quem me atender melhor né o relacionamento o relacionamento que tiver melhor eu vou eu quero aproveitar aqui a sua presença e discutir uma outra questão também que a professora está muito inserida eu quero discutir um pouquinho a questão da educação no contexto digital quais as perspectivas nós podemos agora observar a partir desse cenário legal é muito bacana falar sobre isso porque agora eu estou como coordenadora da especialização de marketing digital de alta performance lá na PUC Campinas e exatamente esse olhar que a gente está trazendo para os alunos né então os alunos eles são empresários eles são ex-alunos eles são funcionários e gente de tudo quanto é área de atuação no mercado mesmo que realmente quer entender um pouco mais como que pode utilizar o marketing na prática o nosso mercado está muito escasso e carente de profissionais bons nessa área então quanto mais informação a gente tiver quanto mais conhecimento a gente tiver melhor não estou dizendo que é para todo mundo aprender o marketing mas saber um pouco sobre o assunto não vai fazer mal a ninguém vai justamente ajudar e sempre falam que quem faz os olhos do dono que fazem o negócio crescer não tem algo assim? e por que não né por que não se envolver dessa forma então hoje a gente trabalhar lá dentro estou falando específico dessa especialização mas de fato o marketing na educação a gente aprender quais são as ferramentas que existem hoje como são as formas de crescimento que a gente tem todo esse olhar de resultados de potencialização elas são fundamentais para a gente poder aprender e fazer acontecer a ideia é praticar então o meu apelo aqui sempre fica vamos praticar vamos testar vamos experimentar não deu certo faz de outra forma não deu certo agora não deixa as ideias na gaveta porque lá não vai ter resultado coloca para fora a sua ideia é um ato de coragem para muita gente é algo que para a gente trazer as informações e de forma como uma forma aqui não chega a ser uma forma pública mas é uma forma um pouco mais aberta então se você tem dificuldade vai atrás eu mesma faço aula de oratória para sempre ter mais técnicas e aprender a me posicionar melhor e também falar expressar o que eu quero falar para ver se vocês estão entendendo o que eu estou falando então isso é algo que tem várias formas que você pode aprender formas tranquilas para poder inserir no seu dia a dia porque é algo que eu digo para vocês não tem volta desde quando a pandemia veio com mais força total ainda a questão da transformação digital e a gente só tem um caminho que é para frente e é para aí que a gente precisa seguir e é para aí que a gente precisa seguir legal bom nós estamos conversando aqui com a professora Helena Ferrari também empresária sobre marketing digital nós vamos agora para o intervalo comercial a gente volta na sequência um minutinho só estamos apresentando empresários em destaque na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês escolha sempre o supermercado Balan tudo em gêneros alimentícios de higiene, limpeza e utilidades domésticas dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no supermercado Balan aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso e atenção de terça a quinta tem um hortifruti do Balan Supermercados peça pelo WhatsApp 997-62-4724 Balan Supermercado Rua Floriano Peixoto 855 no centro de Santa Bárbara Supermercado Balan presente no seu dia a dia qualidade sempre hoje e amanhã no Supermercado Balan da prazer e alegria tomar esportivo todo dia esportivo faz bem tem na minha mesa e na sua também o refrigerante do prazer esportivo o refrigerante dos amigos vem comigo também refrigerante esportivo Teste o Canatiba o jeans do momento sinônimo de inovação e sustentabilidade fabricado com qualidade e tecnologia Pizzaria um amor de pizza sabor e qualidade em cada fatia experimente as nossas maravilhosas pizzas feitas com muito amor e carinho e claro com ingredientes de primeira qualidade peça hoje mesmo pelo Disque Entrega 19-22-21-8944 ou pelo WhatsApp 19-993-58-2288 Pizzaria um amor de pizza localizada na Rua Duque de Caxias 455 Centro de Santa Bárbara aberta de terça a domingo das 18h às 23h Pizzaria um amor de pizza quem prova uma vez vira freguês Pizzaria um amor de pizza Pizzaria um amor de pizza Pizzaria um amor de pizza WhatsApp 19-997-08-5488 Conectando você ao mundo Tagboostelecom.com.br Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Estamos de volta aqui para o último bloco desta terça-feira do Empresários em Destaque que discute marketing digital e quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esses assuntos a professora e também empresária Helena Ferrari Professora eu quero tocar num assunto relacionado à questão da internet e acho penso também que de alguma forma ele tem relações com o marketing digital que é o marco civil da internet Faça essa pergunta porque eu vejo que às vezes as pessoas utilizam a internet para seguir num caminho contrário ao do diálogo e aí a questão como é que a gente precisa se posicionar e reagir em relação a essa questão que é de fundamental importância Com certeza da mesma forma que quando a gente se sente ameaçado aqui fora a gente está falando do digital mas vamos trazer aqui para fora para o mundo real para o mundo real quando a gente está no mundo real e a gente se sente ameaçado ou alguém falou um pouco mais alto com a gente ou chegou uma pessoa que você ficou com um pouco de receio aconteceu alguma coisa o que você faz Anderson? Chama a polícia ou pede para a pessoa calma vamos conversar você tem todos uns umas artimanhas uns jeitos de se proteger de se sentir mais seguro como é que eu transfiro isso para o digital? Existem três botões que muitas pessoas nunca apertaram denunciar bloquear e excluir é nosso direito nosso dever colocar isso para fora tem um perfil aqui que eu não estou conhecendo muito bem você vai deixar ele entrar nos seus perfis só para ter mais uma pessoa? e se ela não for tão bacana assim quanto você imagina às vezes ela pode fazer alguma coisa de errado com você observa aquilo bloqueia denuncia exclui corre atrás realmente de entender mas será que eu quero que todo mundo participe? tem essa esse senso crítico sabe esse olhar de quem que eu quero também porque assim quanto mais público que eu tiver melhor porque eu vou vender mais e a segurança a segurança sua em primeiro lugar a sua segurança e a segurança dos outros clientes que estão te acompanhando então a gente infelizmente a gente teve assim eu tive acho que uns 3 4 ligações só nesse último mês meu perfil foi hackeado e agora? o que eu faço? então trocar senhas de 6 em 6 meses ah mas tem que trocar senha do meu e-mail também? sim porque é pelo e-mail que a gente consegue acessar muitas redes sociais a gente está vinculado nas nossas redes sociais perdão com o nosso telefone com o nosso e-mail né então todo esse cuidado que a gente tem que ter pode parecer chato verificação de dois fatores e pode parecer chato mas é uma é uma forma que você faz de dificultar pra quem vai fazer alguma coisa ruim chegar até você né fazer bloqueio da sua tela do celular pras pessoas também né só abrir com a sua face ou mesmo com a sua digital então tudo isso é segurança segurança digital é algo muito sério e que envolve esse assunto também né essa questão de de se sentir vulnerável ali não vou porque pode me atrapalhar você pode cortar oportunidade por uma ameaça que você está sentindo essa ameaça não é é irreal ela é real ela acontece tem muita gente gente que na internet está só pra fazer coisas ruins mas a gente vem tá vamos observar que forma que a gente pode fazer isso na vida tem muitas pessoas que fazem também coisas ruins e a gente vai optando então é o mesmo caminho eu quero aproveitar dessa sua fala e discutir até um conceito que eu acho que está muito relacionado se não tiver relacionado está muito próximo que é a questão da bolha sim você acredita que a lógica das redes sociais elas elas de alguma forma elas prejudicam o diálogo com o outro que tem um posicionamento diferente em relação a vários assuntos tem uma pesquisa que foi até colocada eu não vou saber dizer agora o nome certinho dela mas ela apontou que o isolamento social era o fator mais perigoso desse assunto que a gente está conversando né dessa bolha desse desse foco numa coisa só então é interessante que a gente saiba equilibrar as coisas entender o tanto que a gente vai utilizar de uma coisa ou de outra o virtual está mais do que o físico peraí deixou entender porque como que eu posso fazer isso eu posso fazer um evento eu posso trazer pessoas eu posso organizar com outros parceiros promover uma caminhada promover alguma coisa que vai ajudar um próximo uma ONG alguma coisa do tipo pra você trazer as pessoas e mostrar eu estou aqui eu existo eu não estou só no digital sabe então essa sensação de falta de controle é algo que precisa tomar atenção qual que é o controle que eu quero ter e saber que todos nós temos os controles de tudo a gente que coloca informação na rede social pra ele saber o que que a gente completou os campos que campo que você quer completar o que que você quer passar de informação pra nós e o que que você vai receber de volta né então isso é algo que a própria comunicação ela trabalha isso né então o que você diz vai ser entendido e vai perpetuar aquilo vai ser a verdade absoluta né então tem que tomar muito cuidado com relação a isso porque também a gente está lidando com pessoas esse lado das pessoas nós como clientes a gente já percebe quando tem alguma coisa errada sim e seus clientes também vão perceber que tem alguma coisa errada você mesmo percebe então como que eu posso trazer mais pra 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 esse cuidado do humano é a tal da humanização que a gente fala né as clínicas hoje estão cada vez mais sabendo nosso nome e você recebido pra fazer um exame né todo um cuidado todo um carinho por que não fazer isso também com os nossos serviços também com os nossos produtos não só na área da saúde né que já é algo que é prioritário assim não tem uma clínica hoje que se não utilizar a questão humanizada ela não vai ela vai começar a bambiar e talvez possa até correr o risco de fechar é e eu quero aproveitar aprofundar essa questão exatamente do relacionamento humano no contexto digital é temos riscos como a professora falou mas também existem existe do outro lado é muitas possibilidades sim e quais são elas professor? olha só quando você trabalha de forma humanizada você chega no problema da pessoa traz uma solução pra ela você mostra quem você é ela curte você de uma forma que funcionou pra ela ajudou ela instantaneamente vai virar sua fã que são os famosos fãs sim quando a gente tem fãs é diferente de eu falar assim Anderson fala bem da minha empresa não você gostou você fala de verdade porque você viveu a experiência que experiência que eu tô vivendo vindo aqui fazer essa entrevista hoje por exemplo eu virei fã e isso ninguém tira de mim porque foi toda a experiência que eu vivi até chegar aqui hoje e lógico curiosa pelo resultado mas assim tem todo como que você faz hoje no seu processo você vai vender o seu serviço ou seu produto desde o comecinho até o pós-venda pra ele vir comprar de novo porque o ciclo é esse não é comprou acabou não como é que eu vou continuar com aquela pessoa como é que eu vou trazer ela o que mais eu posso ajudar porque eu já ajudei na parte principal eu tenho outras coisas que eu também posso ajudar tem muita empresa eu entrei eu tô com um cliente agora que é um laboratório ele entrou em contato comigo porque a recepção e os atendentes não estão trabalhando de forma tão humanizada quanto eles gostariam por exemplo chega uma pessoa lá pra fazer um exame e aí não é mostrado todos os outros exames que ele pode fazer pela doença que ele tem ou pelo momento que ele tá vivendo ou se não chega uma pessoa lá e pergunta onde é que a padaria é mais próxima teria que responder Anderson se você tá num estabelecimento se alguém vier aqui agora no meio da nossa entrevista e falar assim viu onde que fica o banco X por que que a gente não vai responder exato e ele vai falar nossa quando eu passei lá ele me deu informação é um lugar que eu gostei ele já vai ter ele já formatou um pouquinho da experiência ele nem sabe o que você faz mas você ajudou percebe então esse é o olhar tanto no físico quanto no digital é a gente saber cada um é de um jeito por isso que não tem receita de bolo aqui cada um é de um jeito pra gente poder tratar essa pessoa cada vez mais de forma personalizada ela não é um número pra gente ela não é mais uma venda mais uma compra mais um usuário mais um seguidor mais um fã ela é aquela pessoa no meu caso ela é Helena ela é o Anderson e como o que que eles gostam de fazer o que que eles precisam que seja feito eu entendi é o tratamento como ser humano e como ser humano único único porque só existe um de cada um de nós sim muito legal não existe dois duas digitais não só tem essa que legal professora Helena Ferrari eu queria muito te agradecer pela presença pela riquíssima fala obrigado mesmo do fundo do coração queria aproveitar esse momento aqui e pedir pra você então fazer aqui as suas considerações finais colocando aqui em pauta em resumo essa riquíssima oportunidade que eu acho que eu penso que eu acredito que nós tivemos mas também que o público vai ter obrigado mais uma vez eu que agradeço dá pra ver como eu tô feliz de estar aqui como eu tô alegre de realmente fazer essa troca de informações esse campo de conhecimento é algo que é estudo o tempo todo gente então assim é algo que não dá pra parar de estudar as ferramentas digitais principalmente elas estão em transformação a todo momento então tenha sim curiosidade de saber o que tá acontecendo como que você pode usar isso no seu negócio de uma forma melhor e tenha os profissionais do teu lado pra te ajudar ah mas é que agora reveja os investimentos que você está tendo veja o cenário olha a tendência olha como a gente tá hoje mais pro digital do que talvez fazer uma entrega de panfletos na rua ou qualquer outra ação que você tá acostumado a fazer que funcionava lá atrás e que agora em 2023 talvez não funcione então tenha esse poder de fuçar o poder fuçativo busque os profissionais e pergunta pro seu cliente onde ele tá pra você poder atingir ele de uma forma mais assertiva professora muitíssimo agradecido saúde e paz e Deus abençoe sempre amém muito obrigada você assistiu aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos um forte abraço pra você e até mais tchau tchau Legenda Adriana Zanotto